Vidas Entrelaçadas, de Elisa Marcelli, parte 3 Juliano, essa sua tosse não me parece bem. Acho que deveria ir a um médico. Que médico, Margarete? Não tenho tempo pra isso. Estou com gripe. Vou tomar um banho quente, depois um chá e ela vai passar. Tomou um banho, chá e se deitou. Adormeceu rapidamente. Julguei que pelo cansaço ele estava trabalhando muito. Na hora certa ele se levantou e foi trabalhar. Voltou e percebi que a tosse continuava. Não quero saber, Juliano. Amanhã vamos ao médico. Vou conversar com a Genoveva. Ela deve conhecer algum que não seja muito caro. Pare com isso, Margarete. É apenas uma gripe. Deitamos-nos e acordei com ele tossindo muito, se virando na cama e falando coisas que eu não entendia. Chamei por ele, mas não respondeu. Assustada, acendi uma lamparina e constatei que ele estava muito quente e suado. Tanto que sua roupa estava toda molhada. Eu já tinha visto aquilo com o Luizinho e como Carlota cuidou dele. Fui até a lata com a água que ficava longe do fogão e que por isso estava fria. Peguei a água e a coloquei em uma bacia pequena. Peguei um pano de prato, molhei e comecei a passar por todo o rosto. Sabia que eu precisaria tirar a sua roupa, mas pelo seu peso e tamanho não conseguiria. Só me restou ficar ali ao seu lado. Aquela noite foi muito comprida, Edith. Olhava para o relógio e parecia que os ponteiros não andavam. Parecia que estavam parados. Quando o despertador tocou na hora em que ele deveria se levantar para o trabalho, Juliana acordou e tentou se levantar, mas não conseguiu. Sentou-se na cama, mas teve de se deitar novamente. Preciso ir trabalhar, Margarete. Precisa, mas não vai. Está com muita febre, precisa ir ao médico. Já disse a você que não temos dinheiro. O que tenho? Estou guardando para podermos nos mudar daqui. Sabe que tem um pouco de dinheiro e minha joia. Se for preciso, usaremos. O importante é que fique bem. Já disse que não quero usar o seu dinheiro. Quando resolvi acompanhar você até aqui, esse dinheiro deixou de ser meu e passou a ser nosso. Está bem, mas onde vamos encontrar um médico? Não conhecemos nenhum. Quando Genoveva acordar, vou perguntar. Ela mora aqui há muito tempo e deve saber para onde devemos ir. Finalmente amanheceu. E ao ouvir que Genoveva estava acordada, saí e bati em sua porta. Ela, claro, se assustou. O que aconteceu, Margarete? Por que está tão nervosa? Acho que Juliana está doente e não sei o que fazer. Como doente? Não sei. Ele está tremendo e falando coisas sem nexo. Acho que está com uma febre muito alta. Vamos até lá. Corremos para o meu quarto. Ao se aproximar de Juliana, Genoveva colocou a mão em sua testa e, assustada, falou. Ele está com uma febre muito alta. O que vou fazer? Fique calma. Pense na sua criança. Vou acordar o Antônio lá no quarto 5. Ele tem uma carroça de aluguel. E pedi que nos leve até a Santa Casa. Não se preocupe, ele vai ficar bem. Como eu poderia não me preocupar? Estava nervosa, assustada e não conseguia parar de tremer. Genoveva fez o que disse e logo vinha um senhor, ainda arrumando o suspensório e se aproximando. Bom dia, senhor. Onde está seu marido? No quarto ele não está bem. Ele entrou e chegou perto de Juliano. Como está, amigo? Não estou bem. Preciso melhorar. Vai ficar bem? Consegue se levantar? Acho que sim. Então vamos. Juliano se levantou, mas não conseguiu e voltou a se deitar. Vicenzo, marido de Genoveva, saiu do quarto e se juntou a nós. Antônio, português, saiu do quarto e preocupado disse. Ele precisa sim ser levado à Santa Casa. Não está conseguindo andar e precisa ser carregado. Como naquela hora todos se levantavam para trabalhar, logo vários homens e mulheres estavam ali, pessoas com as quais eu nunca havia conversado, a não ser por um bom dia ou boa tarde, que só conhecia de vista. No entanto, elas estavam ali prontas para me ajudar. Juntos, o português e Vicenzo enrolaram Juliana em um cobertor e, como as dois, carregaram-no até a rua e a carroça que estava parada na rua em frente ao portão do cortiço. Eu e Genoveva também subimos na carroça. Ela se sentou ao lado de Vicenzo e eu fui junto com Juliano, ainda secando sua testa. A Santa Casa ficava do lado oposto àquele em que eu morava, por isso, apesar de o português fazer com que o cavalo andasse rápido, demorou quase duas horas para chegarmos. Assim que ele parou a carroça em frente à Santa Casa, descemos e ele entrou por uma porta e saiu acompanhado de um homem que trazia uma maca. Colocaram Juliano sobre ela e entramos. O homem parou diante de uma porta e se voltou para nós, dizendo. Agora ele vai ser examinado. Depois o médico vem aqui trazer notícias. Indecisa, perguntei. Como vou fazer isso, Genoveva? Eu não trouxe o documento dele. Não se preocupe. Eles só vão perguntar o nome, a idade e o endereço. Respirei aliviada e, junto com ela, fui até a recepção. O homem nos atendeu. Como Genoveva havia dito, não perguntou pelo documento. Voltamos para junto do português, que ainda continuava ali. Sentamos e ficamos esperando, com os olhos fixos na porta, por onde Juliano havia sido levado. Havia muitas pessoas esperando para ser atendidas ou esperando notícias de algum paciente. Algum tempo depois, a porta se abriu e, por ela, saiu uma freira vestida de branco. Ela, com o papel nas mãos, perguntou. Quem é a acompanhante do paciente Juliano? Nós três nos levantamos e caminhamos até ela, que disse. O médico vai conversar com os senhores. Podem me acompanhar? Ela nos levou até uma sala onde estava o médico sentado diante de uma mesa. Ao entrarmos, ele levantou a cabeça. Olhando para nós, perguntou. O senhor é parente? Não sou o vizinho. Essa moça é a mulher dele. O que ele tem, doutor? Perguntei muito nervosa. Ele está muito mal. Está com os pulmões comprometidos. É grave? Infelizmente, sim. Não temos muitos recursos medicinais. Acredito que, com o avanço da ciência, algum dia terá remédios para tratar esse tipo de doença. Com o que ele trabalha? Ele carrega pedras de gelo nos ombros para serem entregues em bares e restaurantes. Talvez esse seja o motivo. Provavelmente, enquanto ele carrega pedra, ela derrete água gelada e escorre por suas roupas. Ele deve ficar com essas roupas o dia todo e, por muitas vezes, elas ficam molhadas e secam em seu corpo. Com o tempo, o corpo vai sentindo e a friagem causou tudo isso. Ele vai ficar aqui por dois ou três dias para acompanharmos a evolução da doença. Como é jovem e forte, seu corpo pode reagir e ele ficará bom. Porém, mesmo que isso aconteça, ele jamais poderá voltar a fazer esse trabalho. Ao vir aquilo, sem querer, tem um sorriso, Edith. O médico não deve ter entendido o motivo do meu sorriso. Sorri porque ele repetiu o que Juliano sempre dizia em ser jovem e forte. Constrangida pelo meu sorriso, perguntei. Ele precisa mesmo ficar aqui? Posso levá-lo para casa? O senhor diz que é preciso ser feito e vou cuidar muito bem dele. Tenho certeza disso, mas por enquanto é melhor ele ficar aqui. Antes de sair, posso vê-lo? Sim, mas ele está dormindo profundamente e não vai poder ver ou falar com a senhora. Não me importo, só quero me despedir. Ele olhou para a freira que estava ali. Acompanhe a senhora até o marido. A freira abriu a porta por onde saímos, voltando à recepção. A freira disse para Genoveve o português. Somente ela pode entrar. Por favor, esperem aqui. Eles obedeceram e continuaram na sala de espera. Eu a segui pelo corredor até uma porta que ela abriu. Ele está aqui neste quarto. Por favor, não fale alto, pois existem outros pacientes. Entrei e vi Juliano, que estava deitado em uma cama junto à janela. Caminhei em direção a ele, sem olhar para os outros pacientes que estavam ali. Quando cheguei perto, estremeci e me lembrei do meu italiano lindo e garboso sobre seu cavalo. Tão diferente daquele que estava ali deitado e dormindo. Ele estava batido, com os olhos fechados e olheiras profundas. Qualquer um que eu visse, teria certeza de que ele realmente não estava bem. Beijei seu rosto e testa, dizendo baixinho. Você vai ficar bom e vai voltar para mim. Vamos ficar bem? Teremos nossa criança e ela vai crescer feliz. Fique bom, meu amor. A freira que cuidava dos pacientes tocou em meu ombro. Está na hora. Ele e os outros pacientes precisam descansar. Não se preocupe, ele vai ser bem tratado. Com o coração apertado, eu beijei Juliano e disse baixinho em seu ouvido. Fique bom logo, meu amor. Estarei esperando por você. Nada mais eu poderia fazer a não ser confiar em Deus. Coisa que eu não costumava fazer, pois embora tenha sido criada em um lar católico, não me preocupava muito com isso. Mas naquele momento, pensei com força em Deus. Quando cheguei à recepção, Genoveva e o português ansiosos olhavam para mim. Como ele está, Margarete? Não muito bem, Genoveva, mas tenho fé em Deus que ele vai ficar bom. Claro que vai. Ele é forte e vai conseguir fazer com que essa doença passe bem depressa. Precisa rezar muito. Deus sempre escuta aqueles que rezam. Agora vamos embora. Vou rezar, Genoveva. Minha mãe tem muita fé em Nossa Senhora das Graças. Vou rezar para ela também. Senhor Antônio, poderia me levar até o trabalho do Juliano? Preciso ir até lá contar o que está acontecendo e o motivo dele não ter ido trabalhar. Assim que voltarmos e chegarmos à casa, vou pagar por seu trabalho. Não precisa pagar, Senhora. Seu marido está doente, é meu dever ajudar. Não, Senhor, faço questão, pois esse é o seu trabalho e agradeço muito. Tenho que agradecer, Senhora. Fomos até o trabalho de Juliano e comuniquei ao seu patrão que ele não poderia mais voltar a fazer o mesmo trabalho de antes. Fui comunicá-lo que providencie e se precisar de um novo empregado. Obrigado por ter vindo, não se preocupe. Juliano é um ótimo empregado e quando ficar bom e pronto para trabalhar, encontraremos um lugar para que ele possa trabalhar sem perigo. Poderá ser em outro setor, bem longe do gelo. Disse tentando sorrir. Obrigado, Senhor. Ele está preocupado e com medo de perder o emprego. Diga a ele que não precisa se preocupar a respeito disso e que desejo que se recupere em breve. Dizendo isso, Edith, ele se levantou e fizemos o mesmo. Apertamos as mãos e saímos. Eu estava feliz por aquilo que ele havia dito. Sabia que assim que eu contasse a Juliana ele ficaria mais calmo e que com certeza isso ajudaria na sua recuperação. Fomos para casa. Quando chegamos, o português não queria cobrar, mas eu insisti. Não, Senhor Antônio. O Senhor vive, disse, não é justo. Vou precisar outras vezes do seu serviço. Por favor, aceite. Só preciso esperar. Eu ia até o quarto pegar o dinheiro. Ele sorrindo disse, já que a senhora insiste, vou aceitar. Fui até o quarto, voltei e paguei o português. Genoveva queria que eu fosse com ela até a igreja, pois embora a missa já houvesse terminado, as mulheres estavam na sala de trabalho voluntário, porém eu não estava em condições de conversar. Edith estava nervosa, assustada e cansada. Ela entendeu o que eu disse e foi sozinha. Voltei para o meu quarto e me deitei. Comecei a rezar muito a Deus e a Nossa Senhora para que Juliano ficasse bem. Ainda rezando, adormeci. Sonhei que estava em um jardim muito bonito, com flores e folhas brilhantes. Do meio das flores surgiu uma mulher vestida de branco. Ao vê-la entusiasmada disse, a senhora é a Nossa Senhora? Ela não respondeu, apenas sorriu. Preciso muito da sua ajuda. Meu marido está muito mal e só a senhora pode me ajudar. Ele é um bom homem e nos amamos muito. Além de estarmos esperando uma criança, ajude-nos por favor. Não se preocupe, minha filha. Tudo está sempre certo e a única coisa que deve saber é que nunca está ou estará sozinha. Você tem um caminho para seguir e o seguirá. Eu e outros estaremos sempre ao seu lado. Acordei naquele momento e fiquei nervosa, pois tinha muita coisa para perguntar. Apesar de frustrada por não poder continuar conversando, fiquei tranquila com a certeza de que Juliano ficaria bem. Naquele dia não poderia visitá-lo, só poderia fazer isso na tarde do dia seguinte. Passei o resto do dia sem conseguir tirar da cabeça a imagem de Juliano naquela cama. Chorei e rezei muito. Naquela noite também não consegui dormir. Dormi e acordei várias vezes. Na manhã seguinte, Genoveva bateu em minha porta e eu atendi. Margarete vai à missa? Vou sim, Genoveva. Preciso rezar muito por Juliano, embora depois do sonho que tive, acho que ele vai ficar bem. Que sonho? Contei a ela o sonho e terminei dizendo. Acho que foi Nossa Senhora. Ela era linda. Deve ter sido ela mesmo, Margarete. Que sonho lindo esse que teve. Fomos à igreja, assistimos à missa e eu rezei o tempo todo. Eu mesma estava admirada, pois até então eu nunca havia rezado tanto. Naquela tarde, meia hora antes do horário da visita, eu já estava no hospital. Genoveva e o português me acompanharam. Eu e ela entramos. Ele ficou esperando até que saíssemos. Eu havia recebido um cartão de visitas para apresentar na recepção, pois só com ele eu poderia ir até o quarto. Assim que eu apresentei, o rapaz da recepção disse. Por favor, sente-se e espere. Alguém vem falar com a senhora. Por que não posso ir direto ao quarto? Eu, após o sonho, tinha certeza de que Juliano ficaria bom. Por isso, não me preocupei. Um tempo depois, a porta se abriu e por ela saiu a freira, que também era enfermeira. Chamou pelo meu nome. No mesmo instante, eu e Genoveva nos levantamos e caminhamos até ela. Assim que nos aproximamos, ela disse. Queiram me acompanhar? O médico vai conversar com as senhoras. Confiante, eu acompanhei. Assim que entramos na sala do médico, ela nos mostrou as cadeiras em frente à mesa para que nos sentássemos. Algum tempo depois, o médico entrou e sentou-se. Olhando sério para mim, disse. Sinto muito, senhora, mas não tenho boas notícias. Apesar de usarmos todos os recursos disponíveis, não conseguimos fazer com que seu marido reagisse. E ele morreu às 11 horas da manhã. Nossa, Margarete, não acredito que isso tenha acontecido. Isso não pode ter acontecido. Mas aconteceu, Edith. Meu Juliano, meu italiano lindo, morreu. Quando eu vi o que o médico disse, fiquei sem reação. Parecia que estava sonhando. Vivendo uma vida que não era minha. Chorando e quase gritando, eu disse. Ele não pode ter morrido, doutor. O senhor mesmo falou que ele era jovem e forte. Falei e era o que eu pensava. Mas existem coisas para as quais não temos explicação. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas não conseguimos. Sinto muito. Senti meu corpo esmorecer. Achei que fosse desmaiar. Genoveva, assustada, disse. Calma, Margarete. Agora precisa pensar na sua criança. Em um momento como este, somente Deus pode nos confortar. Que Deus, Genoveva. Enquanto eu estava na igreja rezando, Juliano estava morrendo. Como posso acreditar que exista um Deus? Minha criança. O que vai ser dessa criança sendo criada sem pai? Sem que eu conseguisse me conter, comecei a chorar convulsivamente. Não conseguia acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. A freira que, sem que eu notasse, havia saído, voltou trazendo uma caneca com água e açúcar. Toma esta água, senhora. Vai se acalmar. Tremendo. Peguei a caneca e tomei toda a água. Genoveva pegou em meu braço. Precisamos ir, Margarete. Temos de cuidar do velório e enterro. Sem conseguir parar de chorar, disse. Não sei como fazer isso. Não consigo nem pensar em uma coisa como essa. Não se preocupe. Nós cuidaremos de tudo. Ela me abraçando pela cintura, levou-me até a saída. Quando chegamos do lado de fora, o português, vendo que nós duas chorávamos, correu ao nosso encontro. O que aconteceu? Eu que soluçava, não consegui responder. O marido dela morreu. Morreu? Morreu como? Ele era tão jovem e forte. Todos nós pensamos isso. Mas como vamos entender essas coisas? O médico disse que usaram todos os recursos que tinham, mas que ele não reagiu. Sinto muito, dona Margarete. Agora venha. Vou ajudá-la a subir na carroça. Vamos para casa. Eu não conseguia expressar nenhuma reação. A única coisa que conseguia fazer era chorar. Ele me ajudou a subir na carroça. Quando chegamos à casa, Genoveva preparou e me deu um chá, que aos poucos foi fazendo com que eu me acalmasse. Fiquei ali deitada e pensando no que faria da minha vida. O que seria daquela criança que estava esperando? Como poderia ser criada sem um pai? Como eu conseguiria viver sem o meu italiano, pelo qual havia abandonado tudo? Após algum tempo, Genoveva entrou no quarto. Margarete, o português conversou com um amigo que tem uma carroça funerária. Ele vai trazer o corpo do Juliano. Você quer ir com ele? Não, Genoveva. Prefiro ficar aqui. Está bem. Pode deixar que eu vou. Ela saiu e naquele momento pensei, não posso sair deste quarto. Aqui tenho todas as lembranças de Juliano e sinto até o seu cheiro. Quando voltaram, já eram seis horas da tarde e eu fiquei ali, chorando e me lembrando dos momentos que passamos juntos. Por incrível que possa parecer, Edith, eu naquele dia até hoje, nunca me arrependi de tê-lo seguido. Os poucos meses em que vivemos juntos foram de amor e muita felicidade, apesar de toda a pobreza. Margarete, ao se lembrar daquele dia, começou a chorar. Edith, também emocionada, só conseguiu dizer, sinto muito em ouvir isso, Margarete. Aquele dia deve ter sido realmente muito triste. E sei que nunca conseguirá esquecer. Não posso nem imaginar a sua dor. Mas o que aconteceu depois desse dia com você e a criança? Aquele dia foi terrível. O que aconteceu depois? Os homens banharam o corpo de Juliano e colocaram nele uma calça e uma camisa que dei a eles. Quando peguei essas peças de roupa, lembrei-me do dia em que ele as trouxe. Estava animado. Olha o que comprei, Margarete. Tem um libanês que vende de porta em porta tudo o que as pessoas precisam, roupas, lençóis, fronhas e cobertores. Ele tem tudo o que se pode imaginar. Ele diz que quem costura as roupas são a irmã e a mãe. Você sabe que quando saímos da fazenda eu só trouxe as roupas que vesti e mais uma calça e uma camisa. Quero levar você para conhecer o centro da cidade e não posso sair com as roupas de trabalho. Por isso comprei estas. Ele nunca usou aquela roupa, Edith. Nunca teve tempo de ficar. Um dia livre para passear. Como não havia uma mesa grande ou espaço, os homens colocaram o corpo sobre a nossa cama. Durante toda a noite, Genoveva e alguns vizinhos ficaram do lado de fora, sentados e conversando. Genoveva fritou alguns bolinhos e fez café. Naquele dia, por estar revoltada com Deus, não percebi. Mas hoje sabe o que eu penso? O quê? Que quando precisamos passar por momentos ruins, Deus sempre coloca ao nosso lado uma pessoa ou pessoas para nos ajudarem a passar por eles. A primeira foi Genoveva, depois o português e os outros que só vim a conhecer naquele dia. Embora eles não tenham conseguido fazer com que minha dor passasse, eles me deram força. Após se lembrar de sua vida e por tudo o que havia passado, disse. É verdade, Margarete? Acho que essas pessoas são anjos disfarçados. Os anjos falam por eles. O que você fez em seguida? Na manhã seguinte, a carroça funerária chegou. O português estava com sua carroça na rua em frente à entrada do cortiço. Genoveva me emprestou um dos seus vestidos que era preto. Eu, assim como o Juliano, só trouxera três vestidos. Aquele que vestia mais dois, mas nenhum deles era preto. De qualquer maneira, usei o vestido de Genoveva para acompanhar o enterro. Eu, Genoveva e seu marido, além de dois vizinhos, fomos na carroça do português. Durante o trajeto, eu parecia estar anestesiada. Não chorava mais. O trajeto foi longo. Quando chegamos ao cemitério, pareceu-me que acordava e percebi que dentro de alguns minutos, Juliano seria enterrado e eu nunca mais o veria. Foi aí que chorei muito e não conseguia parar. Amparada por Genoveva, seguimos até o local onde ele seria enterrado. Depois do enterro, voltamos para a carroça. Achei que chegamos ao cortiço, fui para o meu quarto e chorei. Tudo havia terminado. Eu estava sozinha e o pior, nunca mais veria o meu italiano. Genoveva me deu um chá e eu, sem perceber, adormeci. Acordei minutos depois. Genoveva entrou no quarto. Ao ver que eu estava acordada, disse Viver se você não quer almoçar. Não estou com fome. Não está, mas precisa se alimentar. Não se esqueça de que sua criança está crescendo dentro de você. Só naquele momento, eu me lembrei da criança, Edith. Ela estava dentro de mim e era a única coisa que me restara de Juliano. Precisava fazer o possível para que crescesse feliz e saudável. Vendo a boa vontade de Genoveva, eu disse Vou comer um pouco e obrigada por se preocupar comigo. Não tenho o que agradecer, Margarete. Somos amigas e amigos servem para isso. Tenho certeza de que se alguma coisa me acontecer, você sempre estará ao meu lado. E é o que pretendo fazer. Por enquanto, vamos nos preocupar somente com essa criança. Quer comer lá em casa ou quer que eu traga comida até aqui? Se você não se importar, eu prefiro comer aqui. Ela trouxe um prato com arroz, feijão e um pedaço de carne. A comida estava muito boa, mas eu realmente não estava com fome. Enquanto eu comia, perguntei Genoveva, quem pagou o enterro de Juliano? Não se preocupe com isso. Fomos nós todos aqui do cortiço que nos juntamos e pagamos. Isso não é justo. Sei que todos vocês trabalham para sobreviver. Tenho dinheiro e algumas joias que possuo. Usar para pagar o que gastaram. Faço questão. Está bem, já que insiste, vou conversar com os outros. Realmente, Edith. Eu tinha algum dinheiro que Juliano havia guardado. O que eu peguei de Jaime, além das minhas joias, nas quais ainda não havia tocado. Não tinha ideia alguma do valor do dinheiro e para o que ele daria, mas não poderia deixar que os vizinhos pagassem, ainda mais sabendo que viviam com dificuldades. Eu nunca havia me preocupado com isso. Primeiro foi meu pai quem cuidou de tudo, depois Jaime e em seguida havia sido Juliano. Eu só sabia que precisava pagar pelo enterro do meu marido. Depois disso ter sido resolvido, fiquei em meu quarto, deitado o dia inteiro, só pensando em Juliano e na sua morte. Eu não entendi o motivo de ele ter morrido tão cedo e culpava Deus por isso. Não tinha vontade de fazer coisa alguma. Muitas vezes Genoveva me convidou para ir à igreja, mas eu sempre recusei. Não acredito em missas ou em coisa alguma, Genoveva. Sendo o que está sentindo, mas para ele talvez fosse importante e deve estar esperando pela missa. Por isso, pelo se ou pelo não, vamos à missa rezar por sua alma. Fui à missa e durante todo o tempo só chorei. Passaram-se mais alguns dias e eu continuava da mesma maneira. Ficava o tempo todo dormindo, sem fazer nada. Em uma manhã, Genoveva veio ao meu quarto e nervosa disse, Sei que você está nervosa com Deus, mas isso não quer dizer que deva ficar neste quarto sem fazer nada. Vamos à igreja, ela tem muito para ser feito. Ao ver aquilo, chorando, respondi, Está bem, eu só vou porque você está pedindo, mas não acredito que Deus exista. E se existir, não sabe que eu existo. Não fale assim, Margarete. Claro que Deus existe e conhece você. Não sabemos o motivo de seu marido ter morrido, mas aconteceu. E você não pode mudar ou parar sua vida. Precisa continuar. Se não for por você, apenas pense nessa criança que está chegando. Não faço outra coisa, não sei pensar nela, Genoveva. Como vou criar essa criança? Nunca trabalhei. Não sei fazer coisa alguma. E mesmo se arrumar algum emprego, quem vai cuidar dela para que eu possa trabalhar? Além do mais, como ela vai crescer sem um pai? Ela tem pai, Margarete. Seu marido morreu, não abandonou nem a ela. Hoje ele é uma alma que precisa seguir seu caminho. Por isso, precisa rezar para que ele caminhe em paz. Você não pode continuar assim. Ele partiu, mas você precisa continuar. Não sei o que fazer, Genoveva. Não sinto vontade de fazer coisa alguma. Na realidade, se não fosse pela criança, o que eu queria mesmo era morrer, ir ao encontro de Juliano. Não fale assim. Você ainda tem uma longa vida pela frente e vai ser feliz. Por que não volta para a fazenda, para a sua família? Não posso fazer isso. Eles nunca me aceitarão de volta, ainda mais com uma criança. Não entendo. Por que não aceitariam? Eles têm motivo para não me aceitarem, Genoveva. Por que o que você fez? Vou contar. E sei que assim como eles, também provavelmente não me aceitarão mais. Acho que isso seja difícil, pois aprendi muito cedo que não temos o direito de julgar outra pessoa. Todos nós temos nossos acertos e erros. Ninguém é perfeito, Margarete. Os perfeitos não nasceram. Estão ao lado dos santos e dos anjos. Está bem. Acho que preciso contar. Contei tudo a ela, Dite. E terminei dizendo. Como pode ver, meus pais têm razão em não me aceitarem, ainda mais em não me perdoarem. Desde que conheci você, sempre desconfiei de que não tivesse trabalhado na lavoura. Como você e seu marido disseram, você é uma moça fina e parece ter tido uma boa educação. Além do mais, apesar de ter só dois ou três vestidos, todos eles são de boa qualidade. Quantos anos você tem? Vou fazer 19. Como eu disse, você é muito jovem e já sofreu muito para sua pouca idade. Seu marido talvez tenha razão para não perdoá-la, mas seus pais com certeza a perdoarão e aceitarão. Ainda mais quando souberem que está esperando o neto deles. Acho que deveria ir para lá, Margarete. Não sei, Genoveva. Não tenho coragem e não posso voltar. O tempo foi passando e eu deixei de me preocupar com o meu futuro e da criança. Estava preocupada, pois para pagar o aluguel eu teria que usar todo o dinheiro que o Juliano havia guardado. Quando paguei ainda sobrou um pouco, mas daria somente para eu comprar comida até o próximo mês. Conversei com Genoveva. Estou preocupada, Genoveva. Usei todo o dinheiro de Juliano para pagar o aluguel. Não sei como vai ser. Tenho ainda algum dinheiro e minhas joias, mas não sei se será o suficiente. Ela após me ouvir disse, falta um pouco menos de seis meses para a criança nascer. Até lá, use o seu dinheiro e se precisar, venda suas joias. Vender como e a quem? Já disse a você que não deve se preocupar com o futuro, pois esse só pertence a Deus. Quando chegar a hora de vender as joias, o Vicenzo encontrará alguém. Ele conhece muita gente. Eu, quando saí da Itália, trouxe algumas joias e ele vendeu todas até arrumar um emprego. Fique calma. Pense só na sua criança. Nos meses seguintes, Edith, comecei a vender minhas joias. Sabia que o dinheiro que recebia por elas não significava nem 10% do valor. Mas o que eu poderia fazer? Precisava do dinheiro? O tempo foi passando e eu vendendo minhas joias por um valor irrisório, mas não havia o que fazer. Precisava pagar o aluguel e comer. O colar que a Jaime me deu foi a última coisa que vendi. O dinheiro que recebi, inclusive do colar, só durou até o oitavo mês de gravidez. Quando faltava um pouco menos de um mês para a criança nascer, eu não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel. Fui conversar com o dono do bar. Este mês não tenho como pagar o aluguel. Falta menos de um mês para a minha criança nascer. E assim que isso acontecer, vou encontrar um emprego. Genoveva diz que enquanto eu estiver trabalhando, ela vai cuidar da criança. Estou aqui para pedir que espere um ou dois meses e eu vou pagar tudo o que eu estiver devendo. Sinto muito, mas não posso esperar. Tem muita gente procurando um quarto para alugar e não posso ter prejuízo. Vou precisar do quarto de volta. Mas eu não tenho para onde ir. Disse e comecei a chorar. Sinto muito, senhora, mas esse problema é seu. O que quer que eu faça? A senhora poderá ficar até quando quiser. Desde que esta noite, quando todos do cortiço estiverem dormindo, eu possa visitá-la em seu quarto. Eu era tão ingênua, Edith. No primeiro momento, não entendi aquela proposta. Se fosse hoje, com tudo o que aprendi aqui, teria tirado até o último tostão daquele bandido. É o que ele merecia, Margarete. Como pôde fazer uma proposta como essa? Pois além de você estar precisando de um teto, ainda estava prestes a ter uma criança. O que respondeu a ele? Hoje penso como você, mas naquele tempo eu não tinha esse alcance. Perguntei. Não entendi. O senhor quer me visitar? Por quê e para quê? Desde o primeiro dia em que chegou com seu marido, achei a senhora a mulher mais linda deste mundo, mas como era casada, me contive. Porém, agora esse empecilho não existe mais. Portanto, se a senhora me aceitar em seu quarto e em sua cama, poderá ficar aqui o tempo que quiser. Eu estou grávida. Não existe problema algum. Prometo que vou ser cuidadoso e carinhoso. Ao ouvir o que aquele bandido me propôs, Edith, indignada, saí dali e chorando fui para o meu quarto. Genoveva viu quando cheguei, preocupada, perguntou. O que aconteceu, Margarete? Por que está chorando assim? Contei tudo o que ele havia me dito. Ela também, indignada, disse. Você não pode aceitar isso, Margarete, a não ser que esteja disposta. Acho que não posso aceitar, mas também não tenho opção. O que vou fazer sem um teto para que a minha criança possa nascer? Sempre temos opção, Margarete. Você pode, se quiser, aceitar essa proposta ou pode voltar para a sua casa. Seus pais poderão, no primeiro momento, brigar com você, mas depois, vendo que essa criança vai nascer, seu pai, como médico, não vai se recusar a ajudá-la. Sua mãe, com certeza, não vai querer abandonar essa criança que será sua neta. Pense bem e tome a decisão que achar melhor para você. Está bem, vou pensar. Entrei no meu quarto e deitei e fiquei pensando. Não sei o que fazer. Não tenho coragem de voltar para casa nem de me deitar com esse homem pavoroso. Sei que estou, irmã, encruzilhada e não sei qual caminho tomar. O que aconteceu, Margarete? Você decidiu? Sim. Qual foi sua decisão? Vou seguir o seu conselho e voltar para a minha casa. Sei que não vai ser fácil, mas sei também que, como você disse, meu pai não vai se recusar a ajudar minha criança a nascer e minha mãe talvez me aceite. Mas mesmo que depois que ela nascer não aceitarem, eu vou encontrar outro caminho. Eu vim com o Juliano, foi ele quem comprou as passagens. Não sei onde fica a estação para ver o horário do trem valor. Você sabe onde fica a estação? Não sei, mas o Sr. Antônio deve saber. Você tem algum dinheiro? Tenho um pouco. Nem sei se vai dar para eu comprar a passagem. Está bem, vamos encontrar o Sr. Antônio. Depois preciso passar no trabalho do Vicenzo para avisar ele de que estamos indo à estação e pegar algum dinheiro com ele. Saímos dali e fomos encontrar o português. Conversei com ele e fomos para o trabalho do marido de Genovelo. Ali fomos para a estação e vimos que o trem sairia no dia seguinte às seis horas da manhã. O dinheiro que eu tinha deu para pagar a passagem. Voltamos para casa, passei o resto do dia guardando as minhas roupas na mesma sacola em que as havia trazido. Só que faltavam minhas joias e o dinheiro, mas não me preocupei com isso. Saber que meu pai tinha muito dinheiro e poderia me sustentar, pelo menos até a criança nascer. Em outra sacola, coloquei o enxaval da criança e fiquei pensando nela. A minha ansiedade em saber se era menina ou menina era imensa, mas sabia que não havia como resolver aquilo que eu só poderia saber no momento em que nascesse. Melhor coisa que poderia fazer, Margarete. O que aconteceu? Onde está a sua criança? Genoveva Chaves sempre disse que todos nós nascemos com um destino ou um caminho para seguir e que mesmo sem perceber, a vida nos faz seguir por esse caminho. Não estou entendendo. O que você está dizendo? Vai entender, Edith. Continue. E por estar muito ansiosa, não consegui dormir direito. Acordei com uma dor na barriga e pensei, devo ter comido alguma coisa que me fez mal. Pensei isso, mas com o passar do tempo percebi que não se tratava de uma dor comum. Eu já havia passado por aquilo quando o Luizinho ia nascer e percebi que a minha criança estava se preparando para nascer. A princípio, eu fiquei preocupada, mas depois pensei, quando o Luizinho nasceu, essas dores demoraram muito tempo. Por isso, sei que vai dar tempo para eu chegar à casa do meu pai. Levantei-me, tomei o chá e passei o resto da noite assim. A dor aumentava, mas não me preocupei. Sabia que ia dar tempo. Na hora combinada, o português bateu em minha porta. Peguei as duas sacolas e abri a porta. Bom dia, Dona Margarete. Está na hora de irmos. Bom dia, Senhor Antônio. Estou pronta. Então vamos. Nesse instante, a porta de Genoveva se abriu. Bom dia. Estou pronta para acompanhar você, Margarete. Não precisa, Genoveva. O Senhor Antônio vai me deixar no lugar do embarque. Não tem como eu me perder. Também vamos chegar quase na hora de o trem sair. Fique tranquila. Assim que o neném chegar, vou escrever a você contando como foi se é menina ou menina. Prometa que vai fazer isso, Margarete. Não preciso prometer, Genoveva. Sei que assim como eu, você está louca para saber. Vou escrever. Fique tranquila. Está bem. Vá com Deus. Obrigada, minha amiga. E obrigada por tudo que fez por mim. Vá com Deus. Ela disse com lágrimas nos olhos. Nós nos abraçamos e o português pegou as minhas sacolas e saímos do cortiço. Demorou um pouco. Depois parou a carroça e me acompanhou até o lugar em que eu deveria embarcar. O trem já estava ali parado. Pronto, Dona Margarete. Chegamos. Obrigada por tudo, Senhor Antônio. Entrei e me sentei junto à janela. O português ficou ali parado até que o trem partisse. Quando o trem começou a andar, abanei a mão para ele que respondeu sorrindo. Comecei a olhar em volta e percebi que aquela viagem seria diferente da primeira, pois naquela eu e Juliano viajamos na primeira classe com poltronas confortáveis e esta, ao contrário, era de madeira dura. Mesmo assim, não me importei. o que eu queria realmente era chegar logo em casa, embora soubesse que iria demorar muito. As dores continuaram e foram aumentando pouco a pouco. Eu ia relembrando os momentos que passei no trem ao lado de Juliano e o terrível dia da sua morte. E, ao mesmo tempo, lembrei-me daquelas pessoas que me ajudaram, mesmo sem me conhecer. Pensei, no final, acho que a genoveva estava certa quando disse Nunca estamos sós, Margarete. O trem continuou e as dores também. Depois de duas horas de viagem, percebi que não aguentaria por muito tempo. As dores estavam insuportáveis. Na minha frente estava sentado um casal. A mulher, percebendo que eu não estava bem, perguntou A senhora não está passando bem? Parece que está com dores? Realmente, acho que minha criança quer nascer. A senhora vai descer logo do trem? Não. Ainda falta muito tempo. Nós vamos descer na próxima estação e, se quiser, pode descer também. Moramos ao lado da estação e conheço uma parteira que mora perto da minha casa. Posso chamá-la. Obrigada. Sinto que não vai demorar muito. As dores estão muito fortes. O trem demorou mais uns 15 minutos para parar na estação. Por quase não poder andar, fui apoiada pelos dois. Desci. Realmente, ela morava em frente à estação. Bastava atravessar a rua. Assim que chegamos da casa, ela fez com que eu entrasse, me deitou em uma cama que havia em um dos quartos. Em seguida, seu marido saiu e voltou logo depois ao lado de uma senhora que trazia uma maleta. Ela me examinou e, preocupada, disse, A criança não está em boa situação. Ela deveria ser levada à santa casa. Não temos santa casa nesta cidade, Dona Maria. Sei disso. Não dá para irmos para outra cidade. Ela não aguentaria. Vou fazer tudo que estiver ao meu alcance. Ao ouvir aquilo, estremeci. Lembrei-me dessas mesmas palavras que o médico me disse quando cuidou de Juliano. Desesperada, comecei a chorar. A parteira carinhosa disse, Sei que a dor não está fácil, mas logo vai passar. Vou cuidar para que tanto sua criança como a senhora fiquem bem. Eu não tinha o que fazer, apenas consenti com a cabeça. As horas seguintes foram terríveis. As dores aumentaram de uma maneira que achei que não aguentaria, até que finalmente senti que a criança nascia. A parteira enrolou a criança em um lençol e saiu apressada. Eu fiquei ali, esperando a volta dela para saber se era menina ou menina. Percebi que alguma coisa havia acontecido. Tentei me levantar, mas não consegui. Meu corpo não me obedeceu e voltei a me deitar. Alguns minutos depois, ela voltou e com a voz trêmula disse, Sinto muito. Fiz o possível, mas não adiantou. Sua menina nasceu morta. Menina? Morta? Morta, Margarete? Sim, Edith. Minha criança, que tanto esperei que era a única coisa que me restara de Juliano, era uma menina e estava morta. Margarete disse chorando, Custo acreditar que isso tenha acontecido com você. Aconteceu. Ela nasceu morta. A parteira perguntou se eu queria vê-la. Claro que eu quis. Quando peguei aquele corpo inerte e sem vida, só me restou abraçá-lo e chorar. Devo, pois, eu devolvi à dona da casa que saiu com ela. A parteira cuidou de mim e quando terminou, disse, Infelizmente, isso aconteceu. Mas a senhora é jovem e terá outros filhos. Eu não quero outros filhos. Nunca mais vou ter outro. Está bem, mas o tempo é o senhor de tudo. Com o tempo, tudo isso vai passar. Pensei em Deus e tudo vai ficar bem. Como a senhora usa dizer para eu pensar em Deus? Ele me tirou tudo o que eu tinha e agora minha filha. Não posso nem quero acreditar em Deus. Ele não existe. Como pode dizer isso? Todos os pais daqui da terra amam seus filhos. Imagine Deus. Por que ele está me castigando tanto? Sei que fiz algumas coisas que para muitas pessoas podem parecer erradas, mas não foram tão graves assim. Se Deus existir, ele me odeia. Por que ele me castiga tanto? Ele não castiga. Apenas ensina e nos dá oportunidade para que possamos fazer nossas escolhas, para que possamos voltar ao caminho do qual, por um motivo qualquer, em dado momento da nossa vida, nos desviamos. A felicidade é algo que não podemos medir. Na maioria das vezes, a nossa felicidade representa o sofrimento de uma ou mais pessoas. Naquele momento, Edith, lembrei-me de Jaime, Carlota e o Coronel. Claro que de meus pais também. Sabia que todos haviam sofrido com a minha fuga. Ainda bem que Luizinho era pequeno e não sabia o que estava acontecendo. Odila, a parteira continuou. Eu entendo o que está sentindo, mas com o tempo, a senhora vai se acalmar. Por enquanto, precisa ficar deitada por três ou quatro dias. Depois poderá seguir com sua vida. Vou pedir a Maria Helena que faça um chá para que seu corpo volte ao normal. Porém, qualquer coisa que sinta, basta me chamar que vire em seguida. Agora preciso ir embora. Tenho que ficar em casa, pois a qualquer momento alguma criança vai querer nascer. Disse rindo. Só posso agradecer pelo carinho com quem me tratou que a morte da minha filha não foi sua culpa, mas sim a falta de recursos. Se tivesse um hospital, talvez não tivesse acontecido. Sendo assim, só me falta perguntar quanto preciso pagar pelo seu trabalho. Não sei o seu nome. Conversei com Maria Helena e ela me disse como encontrou e conheceu você. Disse também que não sabe se vai ter dinheiro para poder me pagar. Mas não se preocupe. Só sinto não ter podido salvar sua menina. O valor é de quatrocentos. Quatrocentos? Realmente não tenho esse dinheiro, mas meu pai tem. Estou indo para casa e assim que eu chegar, ele mandará o seu dinheiro. Basta que me dê seu endereço. Ela pegou um papel e um lápis que estavam em sua bolsa, anotou o endereço e me deu dizendo Aqui está meu endereço, mas se não tiver como pagar, não se preocupe. Só desejo que fiquem bem e que seja feliz. Obrigada mais uma vez. Não se preocupe. Logo terá seu dinheiro. Ela sorriu e saiu. Eu fiquei ali deitada e chorando. Ao mesmo tempo que pensava no que eu havia feito de tão errado para merecer todo aquele castigo e sofrimento. Algum tempo depois, Maria Helena, dona da casa, entrou no quarto. Eu e meu marido estivemos na prefeitura e contamos tudo o que havia acontecido. Mandaram este papel para que a Sine e sua filhinha será enterrada daqui a duas horas. Você tem alguma roupa para que possamos vesti-la? Pedia ela que pegasse a sacola onde estava o enxoval que as mulheres da igreja haviam feito. Tirei uma camisolinha branca bordada com rendas de fitas. Era linda e seria usada no dia do batizado. Naquele momento, lembrei-me de que ela não havia sido batizada. Fiquei nervosa. Ela não foi batizada, dona Maria Helena. Não se preocupe. Falei com o padre e lhe disse que por ela ter nascido morta, poderá até ser batizada e ele vai fazer isso. Chorando a vestir, não tinha o que fazer. Além disso, Maria Helena e o marido levaram minha menina. Eu quis ir, mas ela não deixou. Seu parto não foi fácil, Margarete, não pode se levantar. Nós a levaremos. Eles saíram e eu fiquei ali, sentindo-me infeliz, triste e impotente. Quando voltaram, ela me deu uma sopa que havia feito. Enquanto eu comi, ela me contou. Tenho só uma filha que se casou e mudou para o Ceará. Só me comunico com ela por carta. Ela está bem e agora está esperando uma criança. Eu a ouvi e senti em sua voz um tom de preocupação. Passei o resto daquele dia à noite deitada e no dia seguinte também. Edith, pois ela não permitiu que eu fizesse coisa alguma. No dia seguinte, ela entrou no quarto trazendo uma caneca com café, leite e pão com manteiga. Enquanto tomava o café, eu disse Estou me sentindo bem, dona Maria Helena. Acho que já posso ir embora. Não pode. Aldila disse que você não pode se levantar por três ou quatro dias. A senhora está me tratando tão bem que não sei como agradecer. Não tenho que agradecer. Bem, vou fazer o que diz e obrigada por tudo. Passei o resto do dia deitada. Como eu estava me sentindo muito bem, não sentia dor alguma e nem parecia que eu havia tido uma criança. Por várias vezes tentei me levantar, porém dona Maria Helena não aceitou. Não, Margarete. Só vai se levantar amanhã e andar um pouco, mas não muito. Sei que não é bom ficar na cama, mas é melhor fazer isso para evitarmos qualquer complicação. Eu não quis magoá-la, e resolvi que ficaria até o dia que ela dissesse que eu estava pronta para ir embora. Para me distrair, perguntou se eu gostava de ler e como eu gostava disse que sim. Ela me deu um livro dizendo Uma amiga me deu este livro. Gostei muito e comecei a ver muitas coisas de maneira diferente. Talvez goste. Este livro não é simplesmente para ler. É preciso pensar em tudo o que está escrito nele. Peguei o livro e li a capa. O título do livro era O Evangelho segundo o Espiritismo. Estranhei aquele título. Eu não era muito de prestar atenção em religião alguma e só ia à igreja porque meus pais insistiam. Nunca havia ouvido sobre o Espiritismo e perguntei O que é Espiritismo, Dona Maria Helena? É uma nova religião que está surgindo. Foi iniciada por um professor francês. Ele fala sobre vidas passadas, reencarnação e que precisamos morrer e renascer muitas vezes para podermos nos encontrar com amigos e inimigos. Perdoar e sermos perdoados para que assim possamos progredir espiritualmente. Tenho lido outros livros a esse respeito. Eles dizem que esta vida é o reflexo de outra vida passada. Se o que está dizendo for verdade, as mortes do meu marido e de minha filha foram causadas por algo de ruim que fiz em outra vida. Meu marido era um homem bom e trabalhador. Minha filha nasceu sem vida. Acha isso certo ou justo? Não sei, Margarete, mas de acordo com o que está escrito neste livro e em outros, a reencarnação pode ser uma resposta. Eu, apesar de tudo que ela me falou, nunca acreditei muito, mas agora pensando a respeito, depois de tudo pelo que passei para chegar até aqui, acredito que nosso encontro não foi uma coincidência. Acredito que amigos espirituais nos encaminharam. Sinto que precisamos continuar a nossa jornada juntas. Edith estranhou tudo aquilo que Margarete falou. Margarete continuou. Eu conversei muito com Dona Maria Helena enquanto ela cuidava de mim. No início, não me interessei muito por esse assunto. Mesmo assim, talvez por não ter o que fazer, comecei a ler sem muita vontade, mas aos poucos fui me interessando. Embora não gostasse muito de ir à igreja, conheci alguma coisa. Tinha aprendido o catecismo e feito a primeira comunhão, além do que o padre falava na missa. Mas o que estava escrito ali tinha um significado diferente de tudo que eu havia ouvido. No dia do jantar, Dona Maria Helena entrou no quarto e perguntou sorrindo. Está gostando do livro, Margarete? Muito. Realmente. Fala sobre coisas que eu nunca havia ouvido e me fez pensar. Ele tem esse poder. Ele tem esse poder, Margarete. Pensar é coisa que precisamos fazer para entendermos algo que nos acontece. Não sei o motivo, mas enquanto eu li, eu fiquei tranquila com a sensação de que tanto Juliano como minha filha estavam em algum lugar e que um dia os encontraria. É muito estranho tudo isso. É sim, mas com o tempo você vai passar a entender tudo o que possa acontecer na sua vida. E se decidir ir embora, pode levar. Ele precisa sempre ser lido. Obrigada, Dona Maria Helena. Não tenho que agradecer. Agora está na hora do jantar. Interessante tudo isso. Você trouxe o livro, Margarete? Trouxe sim, Edith. E pode me emprestar? Gostaria de saber mais a esse respeito. Talvez eu encontre respostas para as coisas que aconteceram na minha vida. Acho que vai encontrar, Edith. Vou ler. Agora continue com sua história. Estou curiosa para saber como chegou aqui. Está bem. Está quase acabando. Durante aquela noite, acordei com sede. Resolvei ir para a cozinha pegar água. Eu, quando cheguei, estava com muita dor e não prestei atenção na casa. Por isso, me assustei quando abri a porta do quarto para sair. Dona Maria Helena e seu marido estavam dormindo no chão da sala. Olhei com atenção e vi que na casa só havia um quarto, uma sala e uma cozinha. Não acreditei que eles haviam me dado a única cama que havia na casa. Devagar, para que não acordassem, fui até a cozinha, peguei a água e voltei para o quarto. Eles fizeram isso, Margarete. Fizeram, Edith. Aquilo me emocionou muito. Durante o resto da noite, não consegui dormir, pensando em tudo que Dona Maria Helena havia falado a respeito daquela nova religião. Cheguei à conclusão de que ela era, sim, um anjo da guarda que tinha sido colocado na minha vida naquele momento em que eu tanto precisava, assim como Carlota, Genoveve e todos aqueles que me ajudaram. Como não consegui dormir mais, comecei a ler o livro. Algum tempo depois, Dona Maria Helena, sorrindo, entrou no quarto trazendo o café. Dona Maria Helena, que horas o trem passa por aqui? Nove e meia. Mas por que está perguntando isso? Vou embora. Já conversamos sobre isso, Margarete. Você só vai quando estiver bem forte. Estou bem. E graças à senhora, estou forte. Não estou sentindo dor, mesmo porque, assim que chegar à minha casa, se for preciso, meu pai como médico vai me atender. Não pode fazer isso, Margarete. Posso sim, vou fazer. Por quê? O que aconteceu para que tomasse essa decisão? Está bem, não tenho como impedi-la. Vou preparar um lanche para que leve na viagem. Não precisa, Dona Maria Helena. Vou chegar à minha casa antes da hora do almoço. Tem certeza? Tenho sim. Ela contrariada saiu do quarto e eu fui me preparar para a viagem. Quando chegou a hora, ela me acompanhou até a estação e eu disse, Obrigada, Dona Maria Helena. Assim que chegar à minha casa, vou escrever para a senhora. Peguei o livro que a senhora me deu. Posso levá-lo mesmo? Claro que sim. Dê a você e espero que ele ajude na sua caminhada. Sei que vai ajudar. Quando o trem chegou, nós nos abraçamos e eu disse, Obrigada por tudo que fez por mim. Nunca poderei esquecer. Não tenho o que agradecer. Foi um prazer conhecê-la. Se precisar, pode voltar a qualquer hora. Obrigada, mas espero não precisar. Espero voltar para visitá-la. Somente isso. Entrei no trem e ela continuou em pé na plataforma. Quando o trem começou a andar, ela abandonou a mão me dando adeus. O trem foi andando e olhando pela janela fui apreciando a paisagem. Quando faltava meia hora para chegar, comecei a pensar, Não, definitivamente não posso voltar. Sem pensar muito quando o trem parou na próxima estação, mesmo sem saber o que fazer ou para onde ir, desci. Como fez uma coisa como essa, Margarete? Não sei, Edith. Fiz no impulso. Somente sabia que não poderia voltar para casa. O que aconteceu depois ficou naquela cidade. Quando saí da estação, comecei a caminhar sem saber para onde ir. A cidade era pequena, mas me pareceu muito limpa e bem cuidada. Estava andando quando vi ao longe a torre de uma igreja. Caminhei em direção a ela. Quando cheguei diante da igreja, a porta estava aberta. Entrei. Havia poucas pessoas sentadas ou ajoelhadas. Também me ajoelhei e lembrando-me daquilo que Dona Maria Helena havia me falado sobre aquela nova religião e de tudo que havia lido, pensei. Meu Deus, minha Nossa Senhora, segundo Dona Maria Helena, tudo o que nos acontece tem sempre um motivo. Não sei qual é, mas preciso de ajuda para continuar meu caminho. Por favor, me ajude. Fiquei ali por muito tempo pensando no que iria me acontecer, para onde iria, onde iria morar. Comecei a sentir fome e lamentei por não ter aceitado o lanche que Dona Maria Helena havia me oferecido. Depois de algum tempo, vendo que não tinha resposta alguma de Deus ou de Nossa Senhora, saí da igreja e voltei a andar pela praça. Sentei e fiquei olhando a minha volta. Notei que em frente onde eu estava havia um bar e resolvi caminhar até lá. Quando cheguei, encontrei um homem que estava atrás do balcão e perguntei. Bom dia, estou precisando de um emprego. Sabe se tem algum aqui na cidade? Ele ficou me olhando e respondeu. Sei de um, mas não sei se vai interessar. Não me importo, preciso de um trabalho. Está bem, a casa fica no fim daquela rua. Apontou para a rua. Eu agradeci e caminhei em direção a ela. Quando cheguei ao início, notei que era uma rua comprida e que não havia casas. Somente no final dela vi uma casa que de longe parecia ser grande. Era pintada de um rosa muito forte, quase vermelha. Continuei andando e por eu estar com muita fome, parecia que quanto mais eu andava, mais longe ela ficava. Depois de andar muito, achei que quase meia hora finalmente cheguei. Na cerca havia uma placa onde estava escrito precisamos de serviçal. Bati palmas e esperei. Uma senhora de uns 40 anos abriu a porta da casa. Pois não, estou aqui por causa do trabalho. Ela me olhou de cima a baixo e perguntou quer mesmo trabalhar como serviçal? Quero e preciso. Está bem, entre. Fui até a porta e ela fez com que eu entrasse na sua frente. Entre e sente-se nesta cadeira. Preciso ir até a cozinha e já volto. Ela saiu e eu fiquei olhando à minha volta. A sala era grande com mesas, poltronas e cadeiras. A parede pintada em vermelho. Nas paredes havia candelabros com pequenas velas neles para que iluminasse o ambiente. As cortinas eram vermelhas e brancas. Achei tudo lindo e diferente do que eu havia visto até então. Parece que está falando desta casa, Margarete. É dela mesmo, Edith. Foi assim que cheguei aqui. Não consigo acreditar que passou tanta coisa para terminar aqui. Margarete começou a rir. Segundo Dona Maria Helena e o livro que me deu, a vida nos conduz para o nosso caminho. Acredita que foi conduzida para cá, para esta casa? Edith perguntou rindo. Sim, foi isso que aconteceu, Edith. E como pode ver, eu não tinha outro caminho para seguir. Dona Maria Helena disse que tudo que nos acontece tem sempre um propósito. Até agora não sei que propósito foi esse, mas deve ter algum. A mulher voltou e puxando uma cadeira sentou-se à minha frente. Meu nome é Amélia. Antes de aceitar o trabalho preciso dizer que aqui, aqui nesta casa não é fácil. Eu e outra senhora trabalhávamos aqui, mas ela não aguentou e foi embora. Por isso precisamos de outra pessoa. Pela manhã, enquanto as moças dormem, cuidamos da parte de baixo da casa e ajudamos Jussara, a cozinheira, a preparar o almoço. Na parte da tarde, cuidamos da parte de cima. São seis quartos. Moças, aqui é uma pensão? Ela começou a rir e respondeu, quase isso. Naquele dia, não entendi o porquê de ela ter rido. Hoje eu sei. É tudo muito estranho, Margarete. É sim, Edith. Ela depois de sorrir disse, bem, já que quero trabalho, vamos ao que interessa. Quem morreu na sua família? Estranhei aquela pergunta. Por que está perguntando isso? Você é jovem? Usando esse vestido preto só pode estar de luto. Quem morreu? Com a voz embargada, respondi, meu marido faz alguns meses, por isso é que preciso do trabalho, estou sozinha no mundo. Tem filhos? Tive uma menina que nasceu morta. Faz tempo que tudo isso aconteceu? Faz alguns meses. Precisei mentir, pois não poderia dizer a ela que fazia só três dias que minha menina havia nascido. Se eu dissesse isso, provavelmente ela não me daria o trabalho. Então não tem ninguém? Não, senhora. Por sua pouca idade, parece que já passou um bocado, menina. O trabalho é seu. O salário é de 150. Precisa morar aqui, pois começamos muito cedo e terminamos tarde. Quer mesmo trabalho? Ao vir o valor, fiquei preocupada, pois sabia que era muito pouco. Mas, por outro lado, eu teria um lugar para morar. Novamente, sem opção, respondi. Para mim está bom, Dona Amélia. Então está bem. Pegue sua sacola e coloque ali naquele quarto. É lá que vai dormir ao seu lado. Vai e volte logo. Temos muito o que fazer. Peguei a sacola e fui para o quarto que ela me mostrou. A porta estava aberta. Olhei. O quarto era pequeno. Olhei e vi que não havia janela. Pensei. Acho que não vai ser fácil dormir neste quarto, pois se fechar a porta não terá ar. Mas preciso de um lugar para ficar. uma das camas estava com lençol e travesseiro. A outra estava vazia. Deduzi que aquela seria minha. Coloquei a sacola sobre ela e voltei para a sala. Agora vamos para a cozinha. Preciso ajudar. Jussara. Ela está terminando o almoço. Ao vir aquilo, Edith, sorri por dentro, pois minha fome era grande e provavelmente eu poderia comer. Entramos na cozinha e vi uma senhora negra que estava ali diante do fogão mexendo nas panelas. Assim que entramos, Amélia disse Jussara, esta moça vai ajudar você na cozinha e também vai cuidar da casa. Jussara olhou para mim e perguntou como é o seu nome? Margarete, eu respondi. Ela vai ajudar você, Jussara. Jussara sem se voltar para me olhar, disse, pode começar lavando essas verduras que estão aí na pia. Olhei para a pia e para minha felicidade tinha uma torneira. Eu já conhecia, pois tinha na casa do meu pai na fazenda. Embora eu soubesse que eram poucas as casas que tinham água saindo de torneira. Agora vá para a sala e veja se Amélia precisa de ajuda. Obedeci. Amélia estava arrumando a mesa e me deu alguns pratos para que colocasse. A madame trouxe esses copos de Paris, por isso tome muito cuidado para não quebrá-los. Eu estava ali quando ouvi um som de risos e palavras. Olhei para o alto da escada e vi três moças que rindo e parecendo felizes desceram os degraus. Sentaram-se nas cadeiras em volta da mesa. Eu fiquei ali parada, olhando para aquelas moças lindas. Já tiveram vestidos bonitos, mas nenhum igual aos delas. Todas usavam joias, estavam com o rosto e os olhos pintados. Amélia, percebendo a minha atitude, segurando em meu braço, me conduziu de volta para a cozinha. Agora vamos levar a comida para a mesa. Daqui a pouco a madame vai descer. Ela me deu duas travessas, pegou outras duas. Eu acompanhei e fiz o mesmo que ela fazia. Quando estávamos colocando as travessas sobre a mesa, notei que as moças olharam para a escada. Também olhei e vi uma senhora muito bem vestida que descia os degraus. Novamente Amélia segurou em meu braço e fez com que eu acompanhasse. Assim que chegamos à cozinha, ela pegou um prato e me deu outro, dizendo que eu mais queria ouvir. Agora, enquanto elas comam, vamos aproveitar para comer também. Precisa ser rápido, pois assim que elas terminarem, precisamos arrumar a sala novamente. Coloquei a comida no meu prato e a fome era tanta que quase nem mastiguei. Fui engolindo rapidamente. Quando as moças terminaram de comer, levantaram-se, sentaram-se em um dos sofás e continuaram conversando. A madame olhando sério para elas disse, quando o mascate chegar, precisam ser rápidas. Sabem que logo mais começaremos o nosso trabalho e precisam estar lindas. Ao ouvir aquilo, olhei para Amélia que disse, vai chegar um turco que traz muitas mercadorias, elas devem ter encomendado algumas, mas ele sempre traz coisas novas, vai ser uma farra. Agora vamos tirar a mesa e deixar tudo arrumado. Rapidamente começamos a arrumar tudo. Conheço muito bem o mascate Margarete e confesso que ele sempre vem aqui. Também fico alucinada. Eu também, Edith. Ele realmente traz coisas lindas. Continuando. Eu estava ali parada só olhando. Amélia teve de novamente pegar no meu braço e falar baixinho. Vamos lá para o alto? Temos pouco tempo para arrumar os quartos. As moças cuidam de suas roupas, mas de cama e banho somos nós que lavamos. Passei o resto da tarde lavando as roupas. Lá de fora podia ouvir a música que tocava na sala, mas não sabia o que estava acontecendo lá. No fim da tarde, quando eu estava terminando de lavar as roupas, Amélia voltou. Agora que já terminou as roupas, preciso ajudar Jussara com o jantar. Eu estava exausta. Talvez com fraqueza por ter acabado de ter uma criança, mas sabia que precisava daquele emprego e fui para a cozinha. Assim que entrei me espantei, pois Jussara não estava preparando comida. Ela fazia alguns petiscos. Não tem jantar, Jussara? Ela que até então não tinha trocado uma palavra comigo, respondeu. Não tem jantar, só essas coxinhas, cuscuz e bolinhos de carne. Tem também essas batatas em conserve e em padinhas para que as moças comam com os homens. Que homens? Perguntei intrigada. Você sabe onde está e o que acontece aqui? Não é uma pensão para moças? Ela rindo respondeu. Não, aqui as moças recebem os homens. Finalmente eu entendi o que acontecia na casa e sorri. Agora venha me ajudar a enrolar os bolinhos. Eram mais de oito horas quando chegou um rapaz jovem, bonito, que quando me viu, disse. Você é novo aqui? Meu nome é Nathanael, eu acirou as mesas. Deixa de conversa e comece a servir as mesas, menino. Ele olhou para mim e rindo falou. Essa mulher é minha mãe. Ela é carrancuda, mas é uma boa pessoa. Deixa de falar e comece o seu trabalho. Está bem, mãe, já vou. Pegou algumas bandejas e saiu da cozinha. Jussara, terminando de fritar os últimos bolinhos, olhando sério para mim, disse. Pronto, terminei. Acho que agora você já pode ir dormir. Sei que trabalhou muito e deve estar cansada. Estou cansada mesmo. Mas preciso ver se Dona Amélia não tem outro serviço para mim. Se depender disso, não vai parar nunca. Ela sempre vai encontrar alguma coisa para que você faça. Fazer o que, Jussara? Eu e ela nos voltamos. Amélia estava parada na porta da cozinha. Jussara, olhando para ela, respondeu séria. Esta menina já trabalhou muito hoje, Amélia. Está na hora de ela ir dormir. Não precisa se intrometer no meu trabalho, Jussara. Foi exatamente isso que vim falar para ela. Margarete, coma alguma coisa, depois pega um lençol e uma frunha daquelas que passou e um cobertor que está no armário e vai dormir. Por hoje chega, mas amanhã vai ter de acordar bem cedo. Na manhã seguinte, fui acordada por Amélia. Levante-se, Margarete, está na hora. Hoje o dia vai ser longo e trabalhoso. Sem pensar muito, eu me levantei e fui para o banheiro. Lá vi uma bacia de banho e eu estava desesperadamente precisando de um bom banho. Saí dali e perguntei para Amélia, posso tomar um banho? Agora não deixe para a noite antes de dormir. Eu precisava naquela hora, mas fazer o quê? Obedeci. Abri a torneira de água fria e lavei tudo o que pude. Meu vestido preto estava cheirando, pois além de estar com ele por um dia inteiro, ainda tinha suado muito durante o dia. Pedindo perdão a Juliano por tirar o luto por um dia, peguei outro vestido na sacola e me vesti. Saí dali e aquele dia foi como o anterior, com muito trabalho. Quando entrei na cozinha, Jussara já estava lá e quando me viu, disse, você precisa colocar um lenço na sua cabeça, pois com o calor e o óleo da comida, seus cabelos vão ficar engordurados. Se você não tiver um, tem ali naquela sacola, pode pegar. Sorri ou ouvir aquilo, pois eu que havia pensado que Jussara era uma mulher ruim, percebi que, ao contrário, ela era muito boa. Peguei o lenço e coloquei na cabeça. Em seguida, comecei o meu trabalho. Aos poucos, fui me acostumando com aquela rotina. No quinto dia em que eu estava trabalhando, Nathanael chegou e, assim que ele entrou, disse, mãe, não estou bem. Estou com muita dor no corpo e com tosse. Não sei se consigo trabalhar. Jussara colocou a mão na testa, no pescoço dele, preocupada, falou, você está com muita febre. Não pode trabalhar assim. Vou falar com Amélia e ver o que podemos fazer. Agora, enquanto converso com Amélia, vá falar com o colcheiro e peça a ele que deixe você se deitar um pouco na cama que tem lá no quarto onde ele dorme. Eu vou fazer um chá e levo para você. Tem certeza, mãe? Sabe que não posso perder este trabalho. Também não pode trabalhar doente assim. Naquele momento, Amélia entrou na cozinha. O que está acontecendo aqui? Meu filho está doente e não vai conseguir trabalhar. Como não, Jussara? O que vamos fazer? Quem vai cuidar da sala? Ele não consegue trabalhar e eu também não posso ficar, pois tenho de cuidar dele, Dona Amélia. Não sei o que fazer. Margarete, você pode fazer o serviço do Nathanael? Jussara perguntou. Eu? Não posso nunca servir mesa. Tem razão, Jussara. Margarete, você pode fazer esse trabalho. Eu e você juntas poderemos cuidar de tudo. Não sei nem por onde começar. Não é difícil. Basta seguir tudo o que eu fizer. Logo, você vai aprender. Assim que os clientes chegarem, você precisa ir até as mesas, mostrar esses papéis e esperar os pedidos. Antes, porém, não pode servir com esse vestido sujo. Tem outro vestido limpo? Tenho sim. Então vá para o seu quarto, troque de vestido, tire esse lenço da cabeça e prenda seus cabelos. Precisa ter uma boa aparência. Os homens que vêm aqui são exigentes. Está bem, vou fazer isso. Fui para o meu quarto, troquei o vestido pelo outro que havia trazido da fazenda e que era o último. Prendi meus cabelos na nuca. Eu estava triste, pois novamente tive de tirar meu luto. Mas sabia que a Juliana entenderia. Depois voltei para a cozinha. Assim que entrei, Jussara e Amélia me olharam de cima a baixo. Jussara disse. Viu, Amélia? Não disse que ela poderia fazer o trabalho? Tem razão, Jussara. Margarete, vamos até a sala e vou explicar a você como deve fazer o trabalho. Na sala, Amélia sentou-se na cadeira junto à mesa, pegou alguns papéis e disse. Nestes papéis estão escritos os preços dos salgadinhos e das bebidas que servimos. Precisa dá-los, cada um que estiver sentado junto à mesa. Anotar neste outro papel tudo o que eles pedirem. Ir para a cozinha, trazer o pedido e anotar aqui. No final da noite, precisa apresentar o papel e receber o dinheiro, entendeu? Sim, senhora. Só não sei se vou dar conta. Vai dar sim. Você é esperta e logo vai aprender. Logo mais, as moças começaram a descer, os homens começaram a chegar e a se sentar. Amélia fez um sinal e eu fui até as mesas e apresentei o papel a eles, que se admiraram com a minha presença e perguntaram sobre Nathanael. Eu respondi a cada um. Alguns deles soltaram grassejos, mas eu me fiz de desentendida. No início, me perdi um pouco, mas Amélia estava ali para me socorrer. Logo aprendi e percebi que não era tão difícil como eu havia pensado. Embora estivesse cansada pelo dia de trabalho que havia tido, naquela sala eu me senti muito bem. Naquela noite, quando entrei no quarto, caí sobre a cama como se fosse uma pedra. Todos os dias, Jussara nos trazia notícias de Nathanael. Ele estava com pneumonia e precisava ficar acamado por alguns dias. Na terceira noite em que eu servi as mesas, percebi que um homem, ainda jovem, conversava com Dona Irene Amadami. Fiquei incomodada com o olhar dele sobre mim, mas como tinha muito trabalho, deixei de olhar para ele e continuei servindo os clientes. Dona Irene me chamou. Margarete, vem até aqui. Ela estava sentada em uma cadeira ao lado de uma das moças. Pensei que ia reclamar de alguma coisa que eu não havia feito. Preocupada, aproximei-me. Sente-se, Margarete. Precisamos conversar. Sentei-me e fiquei olhando para ela esperando o que ia dizer. Você viu aquele senhor com quem eu estava conversando? Fim-se, senhora. O nome dele é Manuel. Ele é advogado e tem muito dinheiro além de propriedades. Fiquei olhando para ela sem entender o porquê daquela conversa e ela continuou. Ele esteve conversando comigo e quer que você fique somente com ele. Ficar como? Ora, Margarete, não se faça de ingênua. Você sabe o que acontece nesta casa. Sei, sim, mas não sou como as moças que vivem aqui. Não é, mas pode ser. Ele me ofereceu uma boa com ti e você pode mudar sua vida. e ter tudo o que as outras têm. Roupas, joias, dinheiro. Desculpe, senhora, mas não posso aceitar. Ainda estou de luto por meu marido a quem eu amava muito. Sei disso. Amélia me contou. Mas ele morreu e você ainda está aqui tentando sobreviver. Eu não tenho para onde ir. Este problema é seu, não meu. Se não aceitar, precisará ir embora. Não posso perder todo o dinheiro que ele me ofereceu. Pense até amanhã e decido o que fazer. Antes que eu dissesse alguma coisa, ela se levantou e foi embora. A moça que estava ao lado de madame ficou ali e olhando para mim disse com voz suave, pense bem, Margarete, pois embora não seja melhor, está tendo uma oportunidade de melhorar de vida. Meu nome é Olivia. Eu já tinha visto Olivia, mas nunca tinha conversado com ela e não sabia o seu nome e respondi. Entendo, Olivia, mas não sei se vou conseguir. Ainda tenho viva na minha lembrança a figura de Juliano. Ele foi o amor da minha vida. Você ainda é muito jovem e tem a vida toda pela frente. Muitos amores ainda surgirão. Agora vai se deitar, está cansada. Sei o quanto tem trabalhado desde que chegou aqui. Amanhã vai ser outro dia e muita coisa pode acontecer. Eu estava aturdida, sem saber que caminho tomar. Olivia se levantou e sorrindo caminhou em direção à escada. Eu fiquei ali sentada pensando no que ia fazer. Depois de algum tempo fui para o meu quarto e me deitei. Amélia chegou. Mais um dia se passou, Margarete. Vamos dormir e descansar. Ela se deitou e eu fiquei ali pensando em tudo o que havia acontecido. Ao perceber que ela ainda estava acordada, disse, preciso conversar com a senhora Dona Amélia. A esta hora, Margarete, sobre o quê? Como ela não estava junto com Olivia e a madame e não sabia o que havíamos conversado. Contei a ela o que Dona Irene havia falado e terminei dizendo, não sei o que fazer. Ainda estou de luto. Foi por isso que Dona Irene pediu que eu amanhã bem cedo chamasse a Clarice, uma senhora que sempre vem nos ajudar quando ficamos sem serviçal. Ela não pode ficar trabalhando aqui direto, pois tem quatro crianças pequenas para cuidar. Porém, da maneira como Dona Irene falou com você, vamos mesmo precisar de outra serviçal. Não entendi. É fácil, pois se você aceitar a proposta vai viver na parte alta da casa. Ela é muito esperta e sabe que vamos ficar sem ninguém para nos ajudar no trabalho. Não sei o que fazer, Dona Amélia. Nunca estive com um homem desconhecido. O que poderá me acontecer? Não tenho para onde ir, não quero mais ficar com fome ou sem um teto para dormir. Não vejo outra saída para você, Margarete. O advogado Manoel é um homem bonito e deve ser educado. Não posso dizer o que precisa fazer, só sei que a vida cobra da gente. Muitas vezes que façamos escolhas, você está em um momento desses. Reze para fazer a melhor escolha para você. Obrigado, Dona Amélia, já resolvi. Vou dizer a Dorine que aceita a proposta e vamos ver no que vai dar. Faça isso e entregue o resto nas mãos de Deus. Agora vamos dormir e amanhã fique aqui até que Dona Irene desça. Não posso ficar sem fazer nada. Está bem, você poderá ajudar Jussara, mas saiba que não vai receber pagamento por isso. Vou fazer isso. Não posso esperar sem nada fazer, pois se fizer isso ficarei louca. Está bem, faça o que quiser. Agora vamos dormir. Na manhã seguinte, acordei e fui para a cozinha. Como sempre fazia, fui ajudar Jussara. Vim ajudar você, Jussara. Não precisa. Clarice não está aqui? Eu que a segui até a cozinha preocupada, falei. Preciso trabalhar, Dona Amélia. Sei que preciso esperar Dona Irene se levantar. Se não fizer alguma coisa, vou enlouquecer. A Amélia nada disse e saiu da cozinha, Edith. Jussara olhou para mim e falou. Soube da proposta que Dona Irene fez a você e vai aceitar? Não tenho para onde ir, Jussara. Realmente, você está em uma situação muito difícil, mas já que decidiu e quer me ajudar, pode começar a lavar as panelas que estou usando. Foi o que fiz. Embora triste e nervosa, sabia que não havia outro caminho. Fiquei ali com Jussara até que a Amélia entrou na cozinha. Margarete, Dona Irene está esperando por você. Tirei o avental que estava usando e fui até a sala. Dona Irene estava sentada junto a uma das mesas que havia ali. Assim que me aproximei, ela com um sorriso que dificilmente ouvia disse. Amélia disse, que você quer conversar comigo então, que decidiu. Não tenho que decidir, Dona Irene. Não tenho para onde ir, portanto, aceito sua proposta. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Todos nós nos acostumamos com o que é bom e para você tenho certeza de que será muito bom, melhor do que tudo que teve até aqui na sua vida. Estávamos ali conversando quando Olivia começou a descer. A escada se aproximou, olhando para mim, perguntou, tudo bem, Margarete decidiu-se. Sim, Olivia. Ela se decidiu e aceitou. Estava dizendo que vai ser muito bom para ela. Dona Irene sorrindo disse, vai ser sim, Margarete. Parece que já sofreu muito e que está na hora de ter uma vida boa. Olivia, leve Margarete até o quarto que ela vai usar a partir de agora e não se esqueça de mostrar as roupas, os brincos e os colares. depois ela vai tomar um banho e se preparar para a tarde quando o doutor Manuel vai chegar. Olivia sorrindo pegou minha mão. Venha, Margarete. Vamos ver o reinício da sua vida. Antes de sairmos, ela olhou para Clarice que estava colocando a mesa para o café e falou, Clarice, leve água quente para o alto e prepare um banho para Margarete. Clarice levantou os olhos. Está bem, senhorita? Eu estava nervosa e ansiosa. Não conseguia me esquecer de Juliano e da minha filha que havia perdido. Mas sabia que não havia outra opção ou volta. Precisava continuar. Olivia me acompanhou até o quarto de banho. Clarice estava lá terminando de prepará-lo. Sobre uma banqueta estavam duas toalhas limpas e passadas. Agora tome um banho e se prepare para este grande dia. Será o começo de uma nova vida. Fazia muito tempo que eu não tomava um banho como aquele. Depois do banho fui para o quarto que a partir daquele momento seria meu. Olivia estava lá. Pegou o vestido que estava sobre a cama e me ajudou a vesti-lo. Em seguida fez com que eu me sentasse em frente à penteadeira e enrolando pequenas mechas de cabelo em um jornal com o ferro quente de passar secou meus cabelos. Estranhei pois nunca havia secado meus cabelos daquela maneira. Sempre os sequei ao vento. Em seguida colocou-os para o alto. Depois me ajudou a me maquiar. No final olhando para o espelho senti-me linda. Como muito não me sentia. Você está linda Margarete. Sei que Emanuel vai gostar. Ao me lembrar dele senti meu corpo estremecer e pensei será que vou conseguir Olivia? Parecendo ler meus pensamentos disse não se preocupe. Logo você vai se acostumar. Sempre nos acostumamos com aquilo que é bom que no seu caso será para o melhor. Eu entendi e aceitei o que ela disse e sorri. Sabia que não havia outro caminho para eu seguir. Quando estava descendo a escada Dona Irene me viu e exclamou você está linda Margarete. Sentiu o sangue subir para o meu rosto. Sabia que estava vermelho. Olhei para as moças que estavam sentadas junto à mesa do café. Elas também me olhavam e sorriam. Devagar descia a escada. Dona Irene pegou minha mão e me conduziu até a mesa. Puxou uma das cadeiras e fez com que eu me sentasse dizendo Meninas esta é Margarete e a partir de hoje vai fazer parte da nossa família. Todas me olharam e sorriram. Luciana disse Seja bem-vinda Margarete Espero que seja muito feliz aqui. Eu estava confusa e com dificuldade para entender o que estava me acontecendo. Quatro moças estavam sentadas comigo e com Lívia seríamos seis. Eu olhava para elas que riam e conversavam sobre futilidades. Parecia que nenhuma tinha problema algum. Fiquei o tempo todo calada somente respondendo quando alguma delas me fazia uma pergunta. Quando terminamos de tomar o café percebi que todas subiam a escada e iam para os seus quartos. Olhei para Olive que disse Vamos subir também Margarete. Precisamos descansar para estarmos lindas quando os clientes começarem a chegar. Agora fique calma que daqui a pouco Manuel estará aqui. Sempre que penso nisso meu corpo começa a tremer não sei o que falar nem como me comportar nunca estive em uma situação como esta não se preocupe apenas seja você ele é um homem educado e vai entender sua atitude mas lembre-se de que ele está aqui para ser servido está bem vou conseguir. Um senhor entrou na sala e dite Olivia sorrindo foi ao seu encontro eu fiquei ali aos poucos os clientes foram chegando Nathanael também chegou e logo vi que ele estava recuperado depois de muito tempo Manuel apareceu ele entrou encontrou-se com Dona Irene que correu ao seu encontro conversaram por alguns minutos e vieram em minha direção eu não sabia o que fazer se me levantava ou continuava sentada resolveu ficar parada pois minhas pernas tremiam tanto que achei que não conseguiria ficar em pé enquanto ele caminhava na minha direção olhei atentamente e vi que era um homem de meia idade mas de boa aparência alto moreno com os cabelos levemente grisalhos além de estar bem vestido quando se aproximaram Dona Irene disse sorrindo Margarete este é o Dr. Manuel está aqui para vê-la eu apenas sorri ele sentou-se na cadeira que havia na minha frente olhando para mim falou parece que está muito nervosa senhorita posso garantir que não precisa ficar quis conhecê-la pois assim que a vi notei sua beleza obrigada vou ficar bem vamos beber um vinho Margarete desculpe mas eu não bebo sempre tem a primeira vez não estou dizendo para se embebedar apenas uma taça está bem ele fez um sinal para Nathanael que se aproximou Manuel disse traga duas taças do melhor vinho que tiver na casa por favor vamos brindar o nosso encontro espero que dure muito tempo eu bebi a taça e sorri senti um calor imenso em todo meu corpo pois durante minha vida havia bebido apenas uma vez e odiei por isso nunca mais bebi Manuel percebeu parece que não está bem não quer se deitar podemos ir para o seu quarto eu apenas disse que sim com a cabeça ele se levantou deu a volta na mesa eu me levantei ele puxou a cadeira para que eu pudesse sair quando nos dirigimos para a escada olhei para a dona Irene que sorria feliz ao chegarmos diante do meu quarto ela disse não vai abrir a porta para que possamos entrar abri a porta e entrei na frente ele depois de entrar disse sorrindo agora eu e você vamos nos deitar não se preocupe nada vai acontecer se não quiser eu me deitei e ele se deitou do outro lado da cama assim que eu o fez disse você parece ser uma moça que teve uma boa educação fala muito bem como chegou até aqui eu me lembrei do que a dona Irene havia dito que os clientes estavam ali para se divertir não para ouvir tristeza ou reclamações disse tentando sorrir essa é uma longa história não se preocupe com isso Margarete temos um longo tempo sei disso mas podemos deixar para outro dia hoje não estou disposta a contar só posso dizer que acredito que foi a vida que me trouxe até aqui está bem se não quiser falar só me resta aceitar parece que está tonta aquela taça de vinho fez isso acredito que sim pois só bebi uma vez na vida e não gostei entendo acho que deveria dormir um pouco logo vai ficar bem não posso dormir o senhor não veio aqui para me ver dormindo sei disso mas não se preocupe colocou o braço sobre minha cabeça dizendo agora durma vou ficar aqui não se preocupe eu me aconcheguei e dormi eu dormi Edith pode acreditar nisso não consigo acreditar como conseguiu dormir Margarete Edith perguntou não conseguindo evitar o riso não sei mas dormi o que ele fez foi embora não dormi por um bom tempo quando acordei ele não estava mais lá olhei para a janela e vi que era dia eu havia dormido muito apavorada com a reação que Dona Irene poderia ter comecei a chorar sabia que ela me mandaria embora e que eu não tinha para onde ir tornei a me deitar e continuei chorando não tinha coragem de descer e encalhar Dona Irene fiquei ali chorando e pensando no que ela diria e o que poderia fazer com minha vida estava ali deitada quando eu vi uma batida na porta e Olivia dizendo Margarete posso entrar eu sabia que a hora havia chegado Edith que não tinha o que fazer entre Olivia ela entrou e com a voz firme disse todos os clientes já foram embora e Dona Irene quer falar com você o que ela quer não sei ela não disse mas desça logo ela não gosta de ser contrariada está bem vou descer faça isso todas nós estamos curiosas para saber o que aconteceu ao ouvir aquilo eu tremi sabia que não tinha explicação mas sabia também que não ouviu o que fazer a não ser ir embora só pedi a Deus que ela não me mandasse embora naquela noite pois eu não teria onde dormir tremendo desci ao chegar à sala vi Dona Irene sentada em uma cadeira ao redor da mesa ela fez um sinal para que eu me aproximasse e se sentasse ao meu lado depois que me sentei curiosa perguntou o que fez com o Manuel? não fiz coisa alguma Dona Irene? eu falei a verdade eu realmente não havia feito coisa alguma ela parecendo não acreditar no que eu dizia rindo falou como não Margarete? ele saiu daqui muito feliz e me deu um bom dinheiro dizendo Margarete é uma moça especial ao ouvir aquilo respirei fundo eu não entendi o que havia feito de tão extraordinário para que ele dissesse aquilo Dona Irene continuou não sei o que fez mas continue sinto que teremos um grande futuro com ele eu sorri mas nada disse acrescentou hoje quando ele chegar quero que a encontre linda e descansada quero que ele a cada dia que passe mais se interesse por você está bem Dona Irene vou me esforçar ela se levantou e rindo falou depois do almoço suba para seu quarto e se prepare eu com a cabeça disse que sim depois que ela se afastou eu fiquei pensando em tudo o que havia acontecido e não estava entendendo como ele podia ter ido embora feliz e ainda ter dado dinheiro a ela sem conseguir uma resposta passei o resto da manhã e depois do almoço me preparei da melhor maneira possível para esperá-lo o que ele fez quando chegou Margarete? Edith perguntou curiosa ele não voltou naquela tarde nem nas seguintes não voltou? não eu fiquei apavorada sentia que ele não voltaria pois o que fiz quando dormi deveria ter feito com que ficasse muito bravo todas as tardes eu ficava ali esperando mas ele não chegou a cada dia que passava eu ficava mais e mais perturbada e nervosa sabia que Dona Irene logo notaria a ausência dele e me culparia e no fundo sabia que ela tinha razão comecei a pensar no que faria quando ela me mandasse embora no mínimo eu voltaria a ser uma serviçal aqui na cidade ou em outro lugar no quinto dia embora eu estivesse acordado cedo não consegui me levantar e não desci para o café estava ansiosa pois tinha certeza de que a qualquer momento Dona Irene me mandaria embora fiquei pensando em tudo que havia acontecido em minha vida e sabia que a culpa de tudo aquilo era só minha eu havia feito uma escolha ao fugir com Juliano ter abandonado Jaime e principalmente meu filho sabia que estava pagando preço estava ali deitada quando Olivia bateu de leve na porta posso entrar Margarete sim ela entrou e vendo que eu continuava deitada preocupada perguntou está doente? não estou doente Olivia apenas nervosa e sem vontade de sair da cama por que? o doutor Manuel não voltou e sinto que não voltará mais Olivia começou a rir quem disse isso a você? ninguém mas é óbvio que vai acontecer não tem coisa alguma de óbvio já lhe disse que ela é movida a dinheiro sabe que você é jovem linda e que a qualquer momento em que anunciar que está livre não faltarão clientes para pagar por você por isso agora levante-se e vista-se e fique linda e fresca tem certeza disso? toda certeza do mundo hoje à tarde o mascate vem aqui trazendo todas aquelas coisas lindas estamos todas ansiosas ao ouvir aquilo me senti confiante e sorri está bem Olivia vou fazer isso ela sorrindo saiu do quarto e eu fiquei ali pensando em tudo que ela tinha dito resolvi que a melhor coisa a fazer naquele momento era seguir o que ela havia falado desci almocei e assim como as outras esperei que o mascate chegasse ele trouxe coisas lindas mas eu nada comprei pois não tinha dinheiro depois que ele foi embora fiquei ali sentada com os olhos pregados na porta de entrada com o fio de esperança de que a qualquer momento Manuel entraria por ela Dona Irene passava de um lado para o outro mas nada disse ou embora não olhasse para ela sabia que seus olhos estavam presos a mim continuei ali triste pois sabia que ele não viria quando estava começando a escurecer vi que ele entrava pela porta e que trazia em suas mãos um enorme maço de flores olhou para mim e sorrindo caminhou em minha direção eu no impulso me levantei ele quando chegou ao meu lado beijou minha testa dizendo boa tarde minha linda estas flores são para você peguei as flores e mesmo tentando não consegui evitar que uma lágrima escorresse pelo meu rosto ele se sentou e fez com que eu me sentasse também por que está emocionada assim? pensei que o senhor não viesse mais e por que eu não viria? você foi maravilhosa maravilhosa como dormiu o tempo todo talvez tenha sido isso que mais me agradou você foi verdadeira e não tentou me enganar mas hoje espero que seja diferente vou pedir uma taça de vinho claro que não vou oferecer a você obrigada o senhor já sabe que não tenho tolerância a bebida alguma ele sorriu pediu a Natanael uma taça de vinho após tomá-lo olhando em meus olhos perguntou está pronta para irmos ao seu quarto? eu apenas sorri ele se levantou deu a volta na mesa segurou meu braço para que eu me levantasse também eu estava pronta Edith sentia que podia confiar naquele homem quando estávamos subindo a escada olhei para a dona Irene que sorria feliz assim que chegamos ao meu quarto ele fez com que eu me deitasse e depois em silêncio deitou-se ao meu lado e eu me entreguei totalmente não a um cliente mas a um homem educado e gentil finalmente Margarete Edith disse rindo onde ele está eu não o conheço quando tudo isso aconteceu você ainda não havia chegado aqui durante quase um ano ele vinha quase todos os dias e me trazia presentes lindos na maioria das vezes joias de dinheiro para que eu encomendasse o que quisesse ao mascate ele me disse que era advogado de pessoas importantes da cidade e das vizinhas por isso uma ou duas vezes por mês precisava ir para a capital mas que sempre que precisasse viajar me avisaria disse também que era casado que tinha um casal de filhos já adultos e que seu casamento era apenas de aparência e por conveniência financeira que há muito tempo ele e a mulher não tinham vida conjugal eu não acreditei em tudo que ele me contou mas preferi fingir acreditar naquele tempo eu me senti como há muito tempo não me sentia fui tratada como uma princesa e estava tão feliz que até me esqueci de que estava morando aqui e de quem eu era depois de toda essa felicidade como nada de bom ruim dura por muito tempo tudo aquilo também mudaria e a vida me cobraria outra vez pela minha escolha um dia ele disse recebi uma oferta de trabalho muito boa na capital e preciso me mudar para lá emprego você tem muito dinheiro não precisa de um emprego não se trata de dinheiro Margarete mas sim de carreira com esse emprego poderei subir muito na vida são coisas que sempre sonhei mas não se preocupe eu voltarei sempre para vê-la e trazer dinheiro para Dona Irene enquanto isso não precisa ficar com outro homem ela vai entender e nunca mais vai pressioná-la ele foi embora e nunca mais voltou ou mandou dinheiro você sabe que todos os homens que frequentam esta casa são conhecidos ou amigos por isso logo começaram a surgir comentários de que a esposa dele descobrira que ele estava tendo um caso sério com uma moça daqui ficará preocupada e exigiria que ele se mudasse para a capital ela sabia que ele frequentava a casa mas acreditava que fosse apenas para se distrair quando soube que o caso era sério não permitiu que continuasse porque ele aceitou isso ela era herdeira de muito dinheiro e ele vivia a custa dela era advogado sim mas não tão importante como dizia no final eu voltei para minha vida anterior não me diga isso Margarete ele desapareceu desapareceu Edith dona Irene esperou por dois meses sem me incomodar no terceiro me chamou e disse como pode ver o doutor Manuel não mais voltará por isso você precisa retornar ao trabalho sabe que não pode ter a vida que tinha até aqui sei disso dona Irene sei também que não tem alternativa ainda bem que entendeu isso Margarete hoje vou anunciar que você está livre ela fez isso Margarete fez e como Lívia havia dito não faltaram clientes todos há muito tempo queriam ocupar o lugar de Manuel claro que não em tudo daquele dia em diante tive muitos clientes mas não me apeguei a mais ninguém eu resolvi que já que aquele era o meu lugar somente aproveitaria o máximo continuei e estou aqui até hoje nunca quis sair daqui e recomeçar sua vida voltar para os seus pais ou para o seu marido claro que sim penso nisso todos os dias mas até hoje não tive nem tenho coragem pois sei que nunca me aceitarão ou me perdoarão entendo depois que voltei a trabalhar tudo caminhou bem até o dia em que novamente tudo mudou o que foi? em uma tarde quando eu estava descendo a escada para ir ao salão vi que a porta de entrada se abriu e por ela entrou Cláudio o primo de Jaime instintivamente voltei para o quarto e fiquei lá até que Olivia chegou perguntando o que aconteceu? vi quando desci a escada e depois quando voltou para o quarto e agora está aqui chorando contei a ela o que havia acontecido e terminei dizendo não quero que ele me veja aqui isso não pode acontecer está bem mas não precisa ficar tão nervosa vou contar a dona Irene o que aconteceu e com certeza ela vai entender fique aqui e assim que ele for embora voltarei para avisá-la sorri para ela e disse obrigado Olivia ela saiu e depois de algum tempo voltou ele foi embora Margarete pode descer o coronel Olimpio já está esperando por você tem certeza que ele foi embora? tenho sim desci mas não fiquei tranquila senti um medo enorme de que ele voltasse e me visse ali não sabia se ele havia me visto mas sabia que se isso tivesse acontecido ele contaria para o Jaime era tudo que eu não queria nos primeiros dias a seguir fiquei com muito medo e preocupada mas aos poucos essa preocupação foi passando depois de quase dois meses eu já havia me esquecido de Cláudio quando quase no fim daquele dia com todos os clientes se preparando para sair eu estava sentada e apavorada vi Jaime entrando meu coração começou a disparar ele foi até dona Irene e conversaram sobre alguma coisa que no meu íntimo já sabia do que se tratava em seguida ela sorrindo caminhou com ele em minha direção e falou Margarete este senhor quer que você o acompanhe até o quarto eu não conseguia parar de tremer e olhando para ele apenas disse que sim com a cabeça ele percebendo como eu estava e vendo que eu não conseguia me levantar segurou em meu braço e com um sorriso maligno ajudou-me a levantar colocou suas duas mãos sobre minha cintura e me auxiliou a subir a escada quando chegamos ao meu quarto ele fechou a porta e com violência me jogou sobre a cama com os olhos vermelhos e dilatados quase gritou foi para isso que você me abandonou e pior abandonou seu filho uma criança que não tinha a menor ideia do que estava acontecendo eu dei tudo a você tudo o que desejou e até o que apenas pensou mas para você não foi o suficiente fez tudo aquilo para se tornar uma perdida uma mulher da vida eu não conseguia falar ou responder apenas tremi e chorava muitas vezes eu quis voltar mas não tive coragem Jaime fez bem pois se voltasse para a fazenda seria escorraçada jamais conseguirei perdoar você pelo que me fez como está nosso filho nosso não meu filho somente meu não interessa você saber como ele está para ele você morreu fiquei calada pois sabia que ele tinha razão e pensei que se fosse eu no lugar dele teria feito o mesmo demonstrando uma raiva e agressividade que jamais pensei ver nele fez com que eu me levantasse e ficasse de frente para ele quando em meus olhos perguntou quanto cobra de um homem que queira se deitar com você não respondi Edith não consegui falar apenas continuei chorando ele tirou algumas notas da carteira e segurando-as na mão muito nervoso falou não vai me dizer quanto cobra sei que não vai agora tire a roupa e se deite fiquei parada sem coragem de fazer o que ele pedia ainda mais nervoso quase gritou tire a roupa vou pagar e por isso estou mandando se a alternativa diante de toda a raiva com que ele me olhava tirei a roupa ele a distância ficou me olhando de cima a baixo depois me jogou sobre a cama novamente jogou o dinheiro sobre mim dizendo está no lugar que merece não se preocupe com isso eu jamais tocaria em você sinto nojo da mulher que se tornou ele fez isso Margarete fez Edith ele fez e eu nunca me senti tão humilhada ele foi muito cruel foi sim mas eu apesar de humilhada não consegui ficar com raiva sabia que ele tinha razão foi o melhor marido que toda mulher queria ter e eu abandonei de uma forma covarde pensando por esse lado ele realmente teve razão mas não precisava ser tão cruel também às vezes penso assim em seguida ele saiu do quarto e eu fiquei ali fazendo somente aquilo que me restava fazer chorei por muito tempo queria ficar com raiva mas não consegui apenas resolvi que nunca mais seria humilhada e que já que eu estava ali aproveitaria o máximo e é isso que tenho feito voltei ao trabalho sem medo pois tudo que poderia acontecer de mal já havia acontecido 15 dias depois eu estava sentada conversando com o cliente quando vi entrando pela porta Cláudio ele assim que me viu caminhou até onde eu estava boa noite Margareth podemos conversar fiquei surpresa ao vê-lo mas não assustada eu não tinha mais coisa alguma a temer pedi licença ao senhor que estava ao meu lado me levantei e fui em direção a outra mesa Cláudio me seguiu assim que nos sentamos ele disse preciso que me perdoe por ter contado a Jaime que você estava aqui não imaginei que ele viria só fiquei sabendo ontem Jaime esteve viajando não tenho o que desculpar pois desde o dia em que cheguei aqui sabia que a qualquer momento isso poderia acontecer só queria saber sobre meu filho mas Jaime se recusou a falar seu filho está bem Jaime se juntou com Amália uma moça que cuida muito bem dos dois ele está feliz Margareth senti um aperto no coração ao saber que outra mulher estava ocupando o lugar que um dia fora meu mas somente consegui dizer fico feliz em saber que ambos estão bem felizes Cláudio Jaime merece ele é um homem bom e meu filho merece uma mãe melhor do que eu em seguida me despedi dele levantei e voltei para o lado do senhor com quem eu estava conversando quando Cláudio chegou depois de alguns minutos Cláudio foi embora e eu respirei aliviada foi difícil essa situação Margareth sim Edith realmente embora estivesse amargurada era a única coisa que eu poderia fazer eu havia abandonado minha vida e sabia que não haveria volta precisava continuar aqui até o dia em que tivesse coragem de ir embora mas isso nunca aconteceu de lá para cá tenho levado a vida da maneira como se apresentou ganhei muito dinheiro além de joias e presentes não tem vontade de abandonar tudo isto e tentar levar a vida de outra maneira claro que sim Edith mas sou fraca para tomar uma decisão como essa entende agora porque preciso tirar essa criança que está dentro de mim não tenho como criá-la aqui neste lugar e não posso abandoná-la como fiz com Luizinho espere só um ou dois dias Margareth acho que tenho uma solução será Edith isso seria muito bom se tudo sair como estou pensando poderemos ir embora e essa criança poderá nascer está bem vou esperar torço para que tenha razão e como sei que não vai me contar agora do que se trata vou embora tentar dormir faça isso Margareth como Anastasia dizia amanhã é sempre outro dia Anastasia quem é Anastasia um anjo bom que passou por minha vida mas essa é outra história e vamos deixá-la para amanhã Margareth se levantou caminhou em direção a porta e disse rindo boa noite Edith melhor bom resto da madrugada antes que saia pode me dizer algo o que sabe quem é o pai dessa criança não Edith como vou saber se me deito com qualquer homem está bem mesmo porque isso não importa boa noite Margareth boa madrugada Margareth saiu e Edith continuou deitada e pensando quando conheci Margareth sempre me pareceu feliz sem problema algum nunca imaginei que tivesse tido uma vida sofrida como a que me contou no final só me resta dizer que assim como eu cada um tem sua própria história e que na maioria das vezes com muito sofrimento agora estou cansada e precisando dormir amanhã quando acordar vou pensar mais sobre a solução que parece que encontrei e a criança dela poderá nascer e ser criada com muito amor ajeitou-se no travesseiro e adormeceu e cortei-se no travesseiro